Às portas de Lisboa, entre Vinhedos e Searas, está o município de Arruda dos Vinhos. Descrito como Vale Encantado, é aqui que começa agora um novo futuro. O projeto da Variante Rodoviária Externa à Vila de Arruda vai melhorar a vida da região e já não é somente um sonho. Eu diria que a Variante Rodoviária Externa à Vila de Arruda é um projeto estruturante, estrutural para o desenvolvimento do Conselho e também absolutamente estratégico para, no fundo, catapultar o território para outros voos, nomeadamente atratividade em termos de investimento e tudo isso. Com esta Variante, o que se perspectiva é que o trânsito pesado, sobretudo, deixe de circular dentro da Vila e o que significa que vai deixar de circular junto às escolas, junto aos centros de saúde, aos bombeiros, às GNR, etc. E é uma ambição também que já existe há pelo menos 30 anos e, portanto, finalmente que se consegue concretizar com a colaboração e com o apoio de todos. Isso é significativo e de registrar. Estamos aqui, neste momento, a dar início à marcação do eixo da Variante. A partir destas marcações, deste eixo, vai-se desenvolver o treinel e o terraplanagem, onde irá haver os aterros e as escavações irá ser tudo marcado. Afiguram-se meses de muito trabalho. Esta Variante vai permitir que o trânsito possa circular, portanto, entre a Rotunda 1 da futura Variante, que será junto ao cemitério, logo à entrada da Vila. Depois terá uma Rotunda 2, que é no chamado cruzamento dos Quatro Caminhos, portanto, quem vem da Estrada da Costa e que segue para a Freguesia de Cardosas. Terá uma Rotunda 3, que será a rotunda mesmo na variante já existente da Zona Industrial da Rua dos Vinhos e, portanto, permite também que o trânsito flua para a Zona Industrial das Corredoras. E, depois, finalmente, terá uma Rotunda 4, que já é na Estrada Nacional do Carregado, junto à urbanização do Casal da Machado, o que permite que toda esta zona também residencial, que está a fluscer nas corredoras e também no Casal do Telheiro, na Fresca, etc., possa depois ter aqui uma boa solução no escoamento do trânsito para, durante o dia, ter que evitar aqui as filas que existem, sobretudo naquele período das 8, entre as 8 e as 8 e meia, de acesso ao esternado de João Alberto de Faria. Orçada em 7 milhões de euros, esta é a primeira obra em rodovia, apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A execução está a cargo das infraestruturas de Portugal e abrange uma extensão de mais de 2 quilómetros. Com esta obra, 99% do trânsito pesado da região deixa assim de atravessar o interior da Vila de Arruda. O grande benefício que os empresários, sobretudo localizados na zona industrial das corredoras e do Casal do Telheiro, terão, é um acesso mais imediato à 10. E nós sabemos que, ao longo de um ano, menos tempo no acesso aos mercados, menos consumo de combustíveis fósseis, portanto, isso significa que aumenta potencialmente a competitividade das empresas, pela questão do fator de produção que diminui o custo. Estima-se que um percurso que hoje chega a demorar entre 15 a 20 minutos pode passar a conseguir fazer-se em apenas 5. A obra é, por isso, aguardada com grande expectativa pelos empresários da região, como é o caso de Filipe Serrano, com uma frota de 21 veículos pesados, mostra-se satisfeito. Temos os carros que fazem esse percurso todos os dias. E, quando isto acontecer, evitamos passar a ruda, que é importante, é muito importante, principalmente para mim, porque pouco tempo, também combustível, e também é evidente. A possibilidade de estimular o crescimento sustentável das empresas e de atrair novos investimentos também é destacada pelos empresários locais. A variante externa à Vila de Arruda dos Vinhos tem, na nossa opinião, duas enormes vantagens. A primeira, do ponto de vista económico, se quisermos, do ponto de vista das empresas. Tirarmos os caminhões do centro da Vila, que, obviamente, vão ser mais rápidos, a chegar ao seu destino, a entrar e a sair. O segundo ponto, produzimos produtos biológicos e, portanto, estamos muito preocupados com tudo que tem a ver com poluição. Estas eficiências fazem para as empresas menos ruído para os cidadãos. O bem-estar dos cidadãos, para nós, tudo isto é saúde, tudo isto é bem-estar, tudo isto é sustentabilidade. Ajudar quem cá está e vai atrair, com certeza, novos investidores. Quando dizemos que, neste momento, estamos a 20 minutos de Lisboa, se calhar depois podemos dizer que estamos a um bocadinho menos, porque encurtamos um bom bocado a distância. Portanto, acho que é importantíssimo. Era imprescindível que isto fosse feito e que o trânsito fosse desviado do centro da Vila. A construção da variante vai também melhorar as condições de mobilidade e segurança rodoviária, com o incremento da qualidade ambiental e de vida das populações. Temos horas que são tipo horas de ponta para as saídas das escolas, não é? Onde já há tanta confusão de pais que também vêm buscar as crianças às escolas, como autocarros, como tudo. Se puder não haver os pesados a passar na nossa Vila de Arruda, tanto melhor. E acaba por ser mais segurança para as nossas crianças, sem dúvida alguma. Se não houver contratempos, estima-se que a obra da variante rodoviária externa à Vila de Arruda deve estar concluída até ao final de 2023. Foi um processo muito longo, tive alguns avanços e alguns recuos, mas esta variante é também a prova daquilo que os arrodenses são feitos e da fibra que são feitos. Não desistimos em face das contrariedades, resistimos, somos resilientes, somos determinados e nunca como hoje a variante foi uma realidade. Eu penso que os arrodenses vão apreciar esta obra e perceber que ela é de facto estratégica para o nosso desenvolvimento e futuro. Legenda Adriana Zanotto